Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E manos, como vocês viram no título, esse vídeo aqui, ele é meio que a título motivacional, né? Eu não tô jogando, você vê que minhas mãos estão livres aqui, mas eu deixei uma gameplay de fundo e é uma gameplay que representa muito do que a gente vai falar aqui. Basicamente, eu acabei de sair dessa pedra-chave mítica, né? E como todos vocês sabem, eu já passei por tudo nessa vida com esse xamã que vocês estão vendo. Ele já foi perfeiçoamento, ele já foi elemental, ele já foi healer e já voltou a ser healer de novo. E manos, tem muita coisa que eu quero falar nesse vídeo pra vocês aqui, basicamente. Eu tenho mais ou menos 30 minutos pra falar que foi o tempo que durou essa pedra. Mas antes de tudo, eu queria falar pra você se inscrever no canal se você não for inscrito. Eu posto vídeos de WoW praticamente todos os dias. O dia que eu falo é porque eu tô planejando alguma coisa ou fazendo algum outro projeto aqui pro canal. Então, o Hooligans não para. Eu tô sempre focado aqui, focado em criar conteúdo pra vocês aqui de World of Warcraft. E, por exemplo, vocês viram que eu mudei até meu personagem, eu mudei a cor da pele. Tipo, deixei sem equipamento porque eu acho que o equipamento tava me pesando. Mas a parada é a seguinte. Por que que vocês acham que vocês não conseguem evoluir no jogo? Eu não tô falando isso a título de, meu Deus, eu sou um cara foda. Meu Deus, eu sou um Deus no joguinho. Vocês sabem, vocês acompanham meu canal, vocês sabem que eu jogo pior que muita gente que tá assistindo aí. Vocês sabem disso. E pra mim, essa mítica que tá passando de fundo aqui, ela também é uma conquista. Porque ela foi a primeira pedra-chave mítica mais 10 que eu consegui fazer na nova expansão em Shadowlands. E eu acabei de fazer ela. Eu já tava sentindo que eu tava preparado pra fazer. E eu falei, cara, eu vou gravar. Mesmo que eu não gravo comentando, eu vou me concentrar totalmente nessa pedra. E vou fazer ela e tentar timar, né, que seria importante, porque seria uma conquista completa. E graças a Deus a gente conseguiu. E aí eu falei, cara, eu vou gravar porque se der certo, manos, é um símbolo de uma conquista que a gente conseguiu. Tipo, por mais que a gente não seja um jogador player, meu Deus, tem muita gente na roxinha lá que joga muito melhor que eu. Tem muita gente do YouTube também que faz conteúdo muito melhor que o meu. Mas é muito bom e é muito prazeroso. E tipo, quando você consegue atingir um negócio desse, é um negócio surreal, velho. Porque, mano, é muito bom a sensação de você ser capaz de fazer alguma coisa. E aí, esse vídeo eu fiquei pensando e falei, caras, você que tava na mesma situação que eu, por que você não consegue evoluir no jogo? Eu tenho alguns motivos que talvez possa fazer sentido pra você. E eu queria falar um pouquinho disso a respeito nesse vídeo. É, basicamente, se eu sou capaz, manos, e olha que eu não sou lá aquelas coisas. E se eu sou capaz de conseguir, e você gosta de jogar World of Warcraft, você quer cada vez ir fazendo conteúdos mais altos. E é lógico, né, uma pedra 10 foi o que eu consegui fazer. Você pode ir muito além disso, você pode fazer uma pedra 15, você pode raidar mítico, dependendo do seu potencial, da sua galera. E isso que é o legal do WoW. Cada um vai vencendo seus limites aos poucos. E, basicamente, eu queria falar pra vocês que se você joga todo dia, se você tem a sua classe preferida, você escolheu sua raça, sua classe, sua facção, seu servidor, independente de onde você jogue, o que você conseguiu, você escolheu, fala, eu vou me dedicar a isso, é possível você conseguir continuar evoluindo? Sim, é possível. Alguns fatores podem fazer que você não evolua de acordo. E umas coisas que eu sinto muito, tipo, quando eu começo a jogar muito com amigos, eu juro pra vocês, não é falando que a galera que joga comigo é ruim, pelo amor de Deus. Mas, a gente tende a ficar condicionado a gameplay dos seus amigos. Porque é o seguinte, é... Voltando, eu vou voltar nesse assunto, mas voltando a falar da minha experiência com o Xamã. Eu comecei a jogar de elemental. Aí eu falei, cara, meu elemental não tá batendo tanto. Eu tava destruindo no PvP, porque eu tava castando procado, tava muito da hora. Aí eu falei, poxa, mas eu acho que se eu mudar pra aperfeiçoamento, eu vou bater bem mais. Mudei pra aperfeiçoamento, continuei batendo muito no PvP. Mas no PvE parecia que não era aquela coisa. Não tava do meu jeito, sabe? Não tava do jeito que eu queria jogar. Eu falei, mano, você quer saber? Eu fechei BFA de healer. Eu consegui pegar o OTC no BFA de healer. Eu fiz a conquista das mais 15 de healer no Xamã. E eu vou jogar de healer. Vou fazer o meu Xamã virar healer. E, mano, fui. Botei o Xamã de healer. Faz o quê? Uns 3, 4 dias que eu tô curando pedrinha-chave. Eu tô sentindo mais ou menos. Vocês viram o último vídeo no canal aqui. A gente conseguiu dropar um berloque que é muito bom, né? Aquele berloque que ele bursta algum status seu. E aí, agora falta pegar mais um berloque pra poder ficar melhor. E aos poucos a gente vai evoluindo, né? Aquele berloque de brumas lá, que é o aumento de aceleração. Não sei se vocês sabem. Aos pouquinhos a gente vai botando pequenos objetivos. E vai subindo os degrauzinhos da dificuldade de conteúdos que a gente consegue fazer no WoW. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu tenho um talento muito melhor pra jogar de healer do que de DPS. Vocês viram isso. Vocês acompanham o canal. Vocês sabem. E aí eu me conformei. Cara, eu jogo bem de healer. Então eu vou tentar subir de healer. E aos poucos eu fui tentando subir de healer. E aí, a gente fez essa pedrinha de hoje. Vou parar por aqui? Não. Vou continuar. Tentando melhorar. Tentando trazer conteúdos mais altos aqui pro canal. Tentar subir o meu yo como vocês nunca viram antes aqui. E aos poucos eu vou aprendendo. Eu vou aprendendo com vocês. Eu vou aprendendo com vídeos da internet. Eu aprendo muito com gringos, né? Com os streamers. Com a MDI. Não sei se vocês assistiram. Passou nesse final de semana agora. Apresentado pelo Fugitivo. Pelo I.I.Online. Que são dois streamers lá da Roxinha. Que os caras manjam demais. De Mythic Plus. Então são pessoas que a gente tem que se espelhar. Porque eles manjam demais. E aí, voltando ao assunto. De que os amigos eles podem dar uma pequena atrapalhada. Por quê? Se você joga com uma galera. Vamos dizer que você acabou de começar a jogar. Não, vou te começar não. Você já está num nível de jogar mais alto. E aí, você quer ajudar alguns amigos seus que estão começando. Estão empurrando o personagem. Estão começando a entender o jogo. Totalmente compreensível. Mas, você está sempre aquela sensação. Meu Deus, eu preciso fazer uma pedra boa essa semana. Para poder pegar um item no baú. E aí, acaba que a gente fica querendo evoluir os amigos. Querendo que os amigos aprendam o mais rápido possível. Para você poder fazer esse conteúdo junto com eles. Mas, isso é muito legal. Muito bacana. Só que o que eu quero fazer nesse vídeo aqui. É estimular você a tentar fazer um pouco de conteúdo sozinho. O Nemesis. É o servidor que eu estou jogando. Ele não está ruim para fazer conteúdo. Ele está muito legal, na verdade. Tipo, galera online. Vocês viram. Nesse vídeo não vai dar para ver. Porque eu não vou para a Oribus. É mais na pedra mesmo. Mas, tem muita gente. Você não fica, tipo. Meu Deus, estou jogando sozinho no servidor. Você consegue evoluir com guilds BR. Você consegue pulgar. Dependendo do seu IO. Aí, entra outro fator. Que é o Raider IO. Que eu acho meio injusto. Porque, às vezes, a gente joga bem com o personagem. Às vezes, a gente consegue fazer mecânicas. Que outras pessoas que têm IO mais alto. Muitas vezes erram. E a gente consegue fazer. Mas, os caras priorizam o IO. É uma métrica. É uma métrica. Muita gente leva a sério? Sim. E acaba que, conforme a gente vai evoluindo no jogo. A gente também começa a levar isso mais a sério. Porque a gente começa a falar. Cara, eu não vou chamar esse cara não. Porque ele tem um IO um pouco baixo. Talvez ele seja um pouco inexperiente. A tendência é, quanto mais você cresce. Mais você quer jogar com pessoas que já estejam no seu nível. Porque aí, isso te puxa mais para frente. Sabe? E quando eu, tipo. Aconteceu isso muito no BFA, né? Eu jogava com a galera lá. E eu ficava esperando os caras jogarem. Eles estavam todos no meu nível, mais ou menos. Alguns mais fortes que eu. Outros mais fracos. Mas aí, eu ficava esperando eles. E falava. Cara, eu vou... Vamos fazer pedra-chave. Hoje é dia de pedra-chave. Aí, beleza. A gente começava. Pedra 6. Pedra 7. Pedra 8. Aí, quebrava 8 para 7. Errando mecânica. Que, meu Deus do céu. Estranhíssima, sabe? E perdendo... A gente perdia tempo. Estressava. E o negócio não ia para frente. E aí, nessa expansão. Por mais que a gente esteja com a guild Destiny. Eu jogo com a galera da Destiny lá. Converso com o pessoal no chat. Tudo. O que precisar de mim. Eu estou à disposição. Mas aí, eu resolvi. Mano, eu vou começar a jogar. Tentar fazer uns bugs aqui. E essa semana, em especial. Que a gente voltou com a nossa série de... Abrindo baús semanais. Eu não sei se você assistiu terça-feira o vídeo que eu postei aqui. Amanhã. No caso, hoje. Hoje. No caso, hoje. Hoje. Depois que eu chegar de serviço, eu vou gravar. E vou soltar amanhã para vocês esse vídeo. Vai ser um vídeo muito especial abrindo baús. Porque os únicos baús que eu não abri essa semana. Foram os baús de PVP. Porque eu não fiz muito PVP. Eu foquei em fazer a raid. E foquei em fazer uma mítica. As míticas, né? Fazer 10 míticas. Porque aí você vai aumentando a quantidade de baús que você consegue receber. A raid, eu não sei se vocês sabem o esquema. Se você mata 3 bosses. 1 baú. 7 bosses. Outro baú. 10 bosses. Todos os baús. Todos os 3 baús. Para você poder escolher naquele baú semanal. Então, eu estou com os baús da mítica. E eu estou com os baús da raid. Porque essa semana eu fui no normal. Eu curei todos os 10 bosses da raid normal. No sábado à noite eu puguei. Eu sentei aqui para jogar. Eu falei. Caras. Hoje vai. Eu não tinha feito. Eu tinha. Para ser sincero para vocês, mano. Juro. 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 Eu fiz com a galera da guild. Eu tentei chefiar um core. E não é para mim, sabe? Tipo, a partir do momento que a gente entende quais são as nossas limitações. Eu acho que a gente consegue trabalhar em cima para poder melhorar. Então, cabe uma reflexão, né? Se você está vendo esse vídeo aqui. Pode ser que isso sirva de alguma coisa para poder te ajudar. Eu entendi, cara. Um core que eu chefie. Que eu ensine as mecânicas. Não vai para frente. Eu sei seguir ordem. Eu sei. Tipo, o cara falar para mim. Essa mecânica é assim. Assim é assado. Não cai nela. O cara explicou uma vez. Eu posso cair a primeira vez. Mas depois eu já não caio mais na mecânica. Cair ou cair, né? Porque a gente é humano. Mas a gente entende. E passa a fazer as coisas mais certas. Juro para vocês. A gente matou no sábado os bosses da raid. Alguns bosses eu nunca tinha feito. E eu estava numa PT tão boa. Que eu estava curando os caras. E ninguém caía nas mecânicas. A gente foi só matando um boss atrás do outro. Está certo, né? A gente demorou 3 horas e meia para fazer a raid. Porque tinha hora que tinha que empugar a gente que saía. Então, era um pouco mais complicado. Mas aí, o que foi o diferencial nessa raid para mim? Que me mudou um pouco como player. Que eu não tinha feito. Quando os caras mandam um Discord para você. Você entrou num pug. O cara manda o Discord. O cara é gringo. Aí você fala. Puts, mano. Mas ele vai falar em inglês. E eu não vou entender nada. Então, nem vou entrar no Discord. Entra, cara. Você não precisa falar nada. Escuta o que ele está falando. Escuta. Você não vai entender. Mas ele vai falar a mecânica para você lá. E às vezes uma palavra. Go right. Go left. Tipo... Soak this. Está ligado? É palavras que a gente já está acostumado com o idioma de World of Warcraft. Ele vai soltar e vai falar alguma coisa para você fazer. Pode ser que te ajude. Eu consegui entender o que o cara falava. Às vezes ele explicava. Eu ficava meio embolado. Mas a gente fazia a try. E dava certo. E eu fiquei feliz, caras. Porque não estou fazendo esse vídeo à toa para vocês. É um vídeo que talvez possa te estimular. Tipo... Vou sentar ali agora. Vou ver realmente qual dos meus personagens é o que eu estou gostando mais de jogar. Qual que eu quero evoluir. E é muito bom você ter um personagem forte para fazer as coisas. Porque você pode ajudar outras pessoas. A partir do momento que você já fez a primeira vez. Você abriu o caminho. Você pode voltar para aqueles seus amigos. Que eles estavam lá atrás. Tipo... Você estava querendo jogar junto com eles. Falar. Galera. Agora eu aprendi realmente como é que faz. Agora eu posso fazer. A diferença jogando com vocês. E isso é um comportamento. Que acaba que ajuda. Em vez de a gente ficar frustrado. Putz. Eu não consigo fazer. Meu Deus, cara. Por que? Meu personagem está forte. Mas não está batendo. Por exemplo. É o meu caso, né? Putz. Eu estava com quase 200 de item level no Xamã. Aperfeiçoamento. E jogava PVE, cara. 5K. 5K. O Burstado. 5K. 5200. Aí vinham os caras fortes. Um guerreiro. Cavalo. Os caras que vinham jogar comigo. Os malucos abriam dando 10K de dano, velho. E eu ficava, meu Deus, mano. O que está acontecendo? Consegui melhorar o meu DPS? Não. Mas eu descobri outra coisa que eu sou forte. Que é jogar de healer. O Xamãzinho está roubado? Está roubado. Vamos levar em consideração isso também. Porque existem classes que estão no meta e outras que não. Então pode ser um fator que dificulta ou que te ajuda. No meu caso, toda ajuda é bem-vinda, né? Um Xamãzinho está... Eu já gosto de jogar de Xamã. Então ele está um pouquinho mais bufado que algumas outras classes também. É legal. Mas eu quero upar outros healers. E eu estou com pretensão de fazer... Tipo, continuar, né? Evoluindo o Xamã. E também trazer conteúdo de outros personagens para vocês. Porque vocês me conhecem. Vocês sabem que quando eu jogo muito com um personagem eu acabo me enjoando. Quando eu jogo muito num servidor eu enjoo. Ou quando eu jogo muito de um personagem eu enjoo. Então é complicado. A gente tem que estar... O ser humano é assim. Ele tem que estar em constante mudança. Essa vinda para o Nemesis foi uma coisa que revitalizou. Não só ajudou a revitalizar o servidor. Mas também toda a minha vontade de crescer no WoW. Eu estava meio desanimado, né? Estava tipo, mano, meu personagem não vai. Eu não estava conseguindo jogar com as pessoas que eu queria jogar. E aí teve até uns inscritos que comentaram aí. Poxa, mas se veio de lá para fazer panela. Veio para jogar de panelinha no Nemesis. Então nem adianta. Pode esquecer. Aí veio outro. Não tem credibilidade nenhuma para falar para mudar de servidor. Manos, isso é triste, sabe? Porque em nenhum momento eu implorei para vocês. Tipo, vem jogar no servidor comigo. Pelo amor de Deus. Eu não consigo viver sem vocês. Meu Deus do céu. A gente é uma comunidade. A gente está unido. Eu não estou no servidor Nemesis por minha causa. Eu estou por um bem muito maior. Que é ajudar a nossa comunidade brasileira. E se você se identificou com essa causa, veio também. Parabéns. Você tem um pensamento muito bacana. Você não pensa só em você. Você pensa no próximo. O canal aqui é só um meio de viabilizar a comunidade para se unir mais, né? Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa quer ficar em outro servidor, ela também está totalmente correta. Nessa, ela já tem personagens fortes. Ela já tem a galera para jogar. Ela já tem core. A pessoa já está, tipo, envolvida no game. E não tem por que mudar isso, né? Mas, para mim, que estava, tipo, meio sem chão. A guild estava bacana lá. O pessoal estava se comunicando bastante. Mas, outra coisa que eu não sou bom também. Eu peço desculpa para as pessoas que estão assistindo esse vídeo e foram para a área 52 para fazer parte da minha guild. Eu não sou um bom líder de guild. Eu não sou um bom líder de core, galera. É importante eu ressaltar isso. Pedir desculpa. Porque, várias vezes, durante a existência desse canal, eu tentei chefiar uma turma aí para poder fazer conteúdo e eu não consigo. E como é que foi a melhor maneira de eu conseguir jogar com esse pessoal? A melhor maneira foi eu entrar numa guild de terceiros, né? Que o pessoal criou a Destiny para poder jogar. São outros moderadores. É uma galera que não depende de mim para sobreviver. Não depende do Huli para poder existir. O Huli está lá só para somar, sabe? É para isso que eu jogo o WoW. É para somar. É para somar na comunidade. É para somar nos grupos que eu faço. É para somar em ajudar você que está meio perdido. Talvez você esteja até desanimado de jogar o WoW. E depois desse vídeo você fala, Putz, cara, eu acho que eu poderia ter insistido um pouquinho mais naquilo. Ou mudado algumas coisas para poder melhorar meu personagem. Às vezes, a gente fica muito bitolado numa coisa. A galera fica falando, Mas, meu Deus, você não bate. Você não tem dano. Você está jogando de DPS. Olha esse DPS pai é seu aí. Meu Deus do céu, está errado. Sua rotação aconteceu em live várias vezes. Quando eu estava jogando de Mage Fire, Vinha os caras e falava, Meu Deus, mas a sua rotação está toda errada. Como você quer bater? É tempo. É tempo. Não é você começar a jogar o seu personagem agora Que você vai sair batendo mais que todo mundo. É conhecer um pouco a classe. É você se empenhar. É você ter amigos que somem, sabe? Não é aquele negócio de, Meu Deus, eu sou obrigado a bater Porque todo mundo bate com o Mage Fire. Eu tenho que ser o melhor Mage Fire também. Não é assim, velho. Vai que você não nasceu para jogar de Mage Fire. Vai que você nasceu para ser tanque. Vai que você nasceu para ser curandeiro. A gente tem muito aquela mentalidade de que Healer tem que ser uma menina, né? Tipo, a gente tem não. Antigamente era mais assim. Hoje nem tanto. Hoje jogam homens LGBT, Q+, as coisas. Todo mundo escolhe jogar de Healer Indiferente da opção sexual. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Antigamente a gente pensava que jogar de Healer Só porque você não está tankando, Só porque você não está jogando de DPS Não quer dizer que você não é importante para o grupo, né? Você talvez seja mais importante que... Na verdade não, porque eu trabalho em conjunto. Interrupts, curar, saber da soca, saber desviar de mecânicas. É tudo conjunto. Se todos os cinco ali não tiverem poesos, Não tem como ir para frente, né? E... Por exemplo, vocês vão ver nessa mídia que está passando aqui agora Que muitas vezes a gente errou. Eu até digitei no chat, galera, preciso interromper mais. E eu estava, cara, curando 5k ali E o bagulho pegando fogo. E teve horas que eu não consegui manter o tanque. Eu perdi ele. E infelizmente a gente quase que foi de ralo. Acho que a gente vai por uma vez ou duas. Todo mundo. E depois a gente foi se ajeitando. Deu tempo, deu tudo certinho, a porcentagem. Mas foi um trabalho em conjunto, né? Então não adianta a gente querer entrar em Mítica Para poder também carregar ou ser carregado. Muita gente comete esse erro. Muita gente quer criar um grupo Lá no Mítica Dungeons, lá, né? Vai criar, aperta a tecla E vai lá criar grupos, grupos personalizados. Bota lá, Mítica 8. E você tem um e-level para fazer uma Mítica 4, por exemplo. E você quer fazer uma 8 só porque sua pedra upou. Sabe lá Deus como como sua pedra upou para 8. E aí você fala, cara, eu vou criar o grupo. E aí vem uma galera. Mas aí quando o bicho pega, a mecânica pega, você não consegue fazer. Ou você não tem poder o suficiente para aguentar. Então a gente tem que saber mais ou menos. Eu, a 10 para mim já está pesada. Se eu não melhorar meus itens, eu não vou conseguir ir para frente. Então a gente já tem que ter essa mentalidade. Caras, o que eu posso fazer para melhorar, para poder subir, para poder chegar onde eu quero chegar com o meu personagem, sabe? E, mano, hoje é um dia de felicidade. Amanhã é um dia de reset. Eu acho que vai ser o reset mais legal em muito tempo de World of Warcraft. O vídeo do baú, eu espero muito que venha. Se não vier o trinket de brumas que dá aceleração, poderia muito bem vir um escudo. Porque aí eu pegava uma arma com um ponto de dominação, uma arma 200, e botava um escudão. E meu personagem voltaria a ter arma de uma mão e escudo. Porque, tipo, dizem a lenda que eu preferi ir para o Xamã Restauração, né? Eu não sei até que ponto que isso interfere. Mas eu gostaria de jogar com esse personagem com o escudo nas costas. Acho que fica muito louco, velho. Acho que boneco que pode usar escudo, que não usa escudo... No meu caso, porque eu estou com esse cetro do Revendrepto meio esquisito, né? Mas, então, esse é um vídeo que eu queria falar um pouquinho para vocês. Eu acabei, já fazem 18 minutos que eu estou falando. E a pedra, acho que tem por volta de 30 minutos. Eu falo muito rápido, eu peço imensamente desculpa para os senhores. Porque, às vezes, eu sei que em outros vídeos eu falo muito. E acaba que eu me atropelo nas ideias. Eu não consigo ensinar o que eu gostaria de ensinar. Todo vídeo meu aqui no canal, ele tem uma diquinha. Ele tem alguma coisa que eu aprendi. Tá? Nunca, 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 galera. Eu vou fazer um vídeo para vocês, para, tipo, ser soberbo. Para falar, caralho, mano, vocês são de nada, tá ligado? Eu sou foda, olha o meu personagem, eu sou sinistro. Eu sou sinistro. Aí, eu faço vídeos para trazer, nem que seja um pouquinho de conhecimento. Nem que vocês aprendam com o meu erro. Porque, muitas vezes, vocês assistem um vídeo e veem eu caindo em alguma mecânica. E falam, caramba, se ele tivesse feito aquilo, ele não tinha caído. E aí, quando você for jogar, você não vai... Você vai lembrar, poxa, o Hooligans caiu naquela mecânica. Pelo amor de Deus, né? Eu não vou ser igual ao Hooligans. E aí, acaba que gera um aprendizado. Gera um movimento na comunidade. Gera todo o... Aquele, sabe? Burburinho de querer melhorar. Eu recebo muitos comentários da galera falando... Hooligans, nossa, cara, você está curando bastante. Tem como você fazer um vídeo de rotação. Eu fico meio com receio de fazer vídeo de rotação. E de coisa. Porque, às vezes, eu posso ensinar errado, tá ligado? Às vezes, eu posso ensinar ali como que eu faço. Mas, a chance... Como eu não fico vendo tutoriais 24 horas por dia. Eu não decoro as coisas direito. Sabe? Às vezes, eu faço os vídeos e eu estou mais perdido que vocês. E aí, eu tenho medo de passar esse conhecimento errado. Mas, eu... Como eu estou melhorando cada dia mais. Eu pretendo fazer alguns vídeos desse tipo. Para poder ajudar de... Principalmente, eu acho que eu estou jogando bem de Shaman Restauração. E eu acho que eu posso agregar um pouquinho. Caso você esteja começando. Ou você esteja querendo... É... Tipo, ver como é que eu faço, né? Porque o Shaman é uma classe bem legal. Ele tem diversas... É... Variações, vamos dizer assim. E eu acho que se você gostar desse estilo, também pode se sair bem. Beleza? Outra coisa que eu queria falar para vocês, manos. É... Queria agradecer os membros aqui do canal. O pessoal que... Que está sempre comentando. O pessoal que está sempre entrando em contato comigo de alguma maneira. Se é pelo Instagram. Se é pelo Twitter, né? Muita gente que sabe que eu... Muita gente não sabe que eu tenho Twitter. Então, eu disponibilizei todas essas redes sociais, Discord, para ter acesso, para ter essa conversa entre youtuber e comunidade de youtuber e inscritos. Para a gente não ficar com aquela coisa de, meu Deus, eu posto um vídeo e ninguém, sabe? Não respondo ninguém. Não vejo feedback. Principalmente desse vídeo aqui. Eu acho que vai ter um feedback muito maneiro. Eu acho que vocês vão, principalmente, poder passar as experiências que vocês têm tido de acordo com as gameplays, né? Eu vou fazer um convite para vocês, se você assistiu até aqui. Muito obrigado. Tipo, deixa nos comentários aqui e fala do seu progresso. O que você está achando? Se você for um jogador muito pro player, fala assim... Hooligans, eu já estou fazendo Mythica, cara. Eu estou na Pax. Eu acho que tem umas quatro guilds raidando Mythica no Namys. Eu vi o vídeo do Pedro Pax falando a respeito disso. E... Ele falou, cara... Ele falou, não. Você vai falar... É... Cara, eu estou raidando Mythica. Eu já estou 3x10 de Mythica. Estou insano. E se você estiver começando a jogar também, eu te convido a deixar o seu comentário. Vai ser muito louco. Tipo, saber a sua experiência. Fala assim... Mas, cara, eu comecei a jogar de tal coisa. E aí eu vi que não era pra mim. Eu mudei pra isso. Agora eu estou me adaptando muito melhor. Sabe esse tipo de comentário? Porque... Eu tenho certeza. Uma pessoa que vai comentar depois de você. Ela vai ler sua experiência. E ela vai falar... Cara, olha, esse cara está evoluindo, mano. Esse cara está evoluindo. Ele está jogando. E eu posso evoluir dessa mesma maneira, né? E, tipo... É legal esse negócio de experiências. Eu acho muito legal. Eu vou ler o comentário de todo mundo. Pode ter certeza que eu vou deixar coraçãozinho. Vou responder. E... Eu vou interagindo, mano. Eu vou interagindo. Beleza? Calorzão que está aqui em casa, mano. Eu quero muito deixar essa Mythica até o final. São... Ainda tem mais 8 minutos de Mythica. Então a gente tem mais um pouquinho pra poder bater um papo. Queria agradecer também a galera que assiste... É... Tipo, está jogando. Então eu deixo meus vídeos pra rolar. Sabe? Aproveitando isso aqui que é um bate-papo motivacional. Eu queria falar pra vocês que eu estou muito feliz com o canal. É... Vocês sabem, né? Eu estava com o YouTube postando vídeo todos os dias. E aí eu fui pra Twitch. Falei o nome, né? Não podia falar. Desculpa, YouTube. Mas aí eu fui pra Roxinha. E aí... Eu comecei a fazer lives todo dia. E acaba que como eu trabalho na parte da tarde. E de manhã eu acordo e tenho outras coisas pra fazer. Eu não consigo manter as duas plataformas. Agora vocês veem. Está saindo vídeo praticamente todos os dias aqui no YouTube. Mas lá na Roxinha eu estou devendo lives pra galera. Então... É... Manos, eu juro pra vocês. Eu dou o meu melhor, cara. Pra fazer conteúdo. Às vezes está quente. Às vezes estou cansado. Às vezes... Sabe? Estou estressado. Mas eu tento fazer o conteúdo. E por isso que eu peço a interação de vocês. Porque isso, além de ajudar o desenvolvimento do canal. A bater nossa meta do ano aí de 20k de inscritos. É... Sabe? Fazer a nossa comunidade fomentar. Fazer a gente fazer a diferença. Pra... Aos olhos da Blizzard. Aos olhos do Aircraft BR. Isso... Todo o engajamento que vocês dão. Ajuda demais a manter o foco. A manter a vontade de aprender. Sabe? E... Outra coisa. É... Por exemplo. Esse ano agora também está lançando diversos games, né? Eu queria... Talvez trazer uma gameplay. Ou eu fiz a de Magic, né? Eu sei. Poucas pessoas viram. O canal não é focado em Magic. Mas... Muita gente comentando lá. Rulinhos faz um deck monohead. Um deck... Vocês não vão entender nada do que eu estou falando. Mas... Esse apoio que eu estou falando. É muito bacana. Não tem como... É... Não ser feliz quando vocês vêm e comentam alguma coisa do gênero. Porque... Sempre me estimula mais e mais a crescer. A crescer no jogo. A crescer como youtuber. A aprender mais recursos, né? A crescer como streamer. E... É basicamente isso que a gente precisa na nossa vida. A gente precisa de um estímulo. A gente precisa de ter alguma coisa pra focar. Porque tem dias que a gente não tá com bom humor. Tem dia que a gente senta pra poder... Ah, cara. Eu vou gerar um conteúdo. Ou você senta pra jogar. Fala... Putz. Eu vou sentar pra jogar hoje. Mas nada... Parece... Sabe aquele dia que parece que nada dá certo? Aquele dia que você vai fazer as coisas que você quer fazer. Não tá bem. Você não tá bem de humor. Aconteceu alguma coisa. Você brigou com a sua mãe. Você, tipo... Tomou um xingo no serviço. Você perdeu dinheiro. Sabe? Aqueles dias que estão assim. Todo mundo tem esses dias. Essa semana eu passei mal, né? Tanto que teve dois dias aí que eu não consegui trazer conteúdo. Eu tive uma forte dor no estômago. Eu falei... Cara... Putz. Não dá, velho. No segundo dia que eu tava recuperando eu ainda tentei gravar vídeo. Mas eu não tava saindo vídeo legal. Eu tava meio arregaçado mesmo. Eu falei... Vou deixar. Vou deixar. Porque não vale a pena insistir agora. Vou tentar me resetar. Tentar pensar certo. E eu tô tendo muitas ideias. Muitas ideias, mano. Vocês não tão ligados. Só tá faltando um pouco de tempo pra poder realizar elas. Eu acho que a gente vai crescer mais e mais. Eu acho que não só como um jogador, né? Quem sabe um dia a gente pode tá... Sei lá, velho. É difícil pensar no futuro, né? Às vezes... Por exemplo, você tá aí na sua casa. Você tá assistindo esse vídeo. E você fala... Cara... Onde que eu vou tá? Será que daqui a um ano eu vou tá jogando? Ou será que eu vou comprar duas mensalidades... Duas daquela... Daquela... Semestralidade que vem montaria? Tipo... Eu acredito que eu vou tá jogando, né? Como criador de conteúdo, se nada acontecer... Eu acredito que eu estaria jogando, sim. Mas... Às vezes a gente tem outras prioridades, né? A gente precisa ganhar dinheiro. A gente precisa fazer outras coisas. Pra poder, quem sabe... Sustentar uma família. Dependendo de como que for a sua situação. E aí... A gente não tem mais tanto aquele tempo pra... Dedicar ao game. E... Isso... Aproveitando esse gancho de dedicar ao game... Queria falar um negócio pra você. Se você não tem tempo pra jogar... Se você jogar uma, duas horinhas por dia também... Tá tudo certo, mano. Tipo... Eu acho... Que vale a pena... Por exemplo, o valor da mensalidade do O... Pra poder jogar duas ou três horas por dia. Porque... É um momento... É um momento seu, né? É um momento de relaxamento. É um momento de... Você para... De fazer tudo. Esquece dos problemas ao redor. Senta e vai fazer... Seu conteúdo. Pode ser uma mítica. Pode ser uma raid. Pode ser tipo... Farmar planta. Mas você senta. E você dedica esse tempo só pra você. Então... É... Tá tudo bem também. Você pode jogar tranquilo. Você não precisa... Ficar naquele... Meu Deus, velho. Os caras tão raidando mítico. Os caras tão jogando... Foi assim o começo da expansão pra mim. É... Eu comecei no Nemesis. Aí depois eu fui pra Horda. Aí eu fiquei um pouco lá na Horda. E aí tipo... Depois eu voltei pro Nemesis. E aí eu não tava mais com o personagem. Eu trouxe personagem. E eu fiquei... Eu me senti muito atrasado. Porque tem outros streamers que os caras são os mitos, mano. Não tem como. Tipo... Eu correr atrás. Com o meu... Minha capacidade de jogar no momento. Tipo... Com as minhas habilidades. Com o tempo que eu tenho pra dedicar. Eu tenho que entender que eu não consigo acompanhar esses caras. Eu sou diferente. E aí você também. Às vezes você fica... É... Um pouco pra trás. E se sente chateado. Vendo um vídeo. Por exemplo... Eu tô fazendo a 10. Às vezes você fica incomodado. Meu Deus. O Hulinho não tá fazendo a 10 já. Esse cara não tinha que tá fazendo isso não. Tá sendo carregada lá. Oxi. Tá carregando o Hulinho. Não sei se tem vergonha na cara não. Aí... Não se sinta assim. Sabe? Tipo... Fica tranquilo. Que a sua hora vai chegar. Aos pouquinhos. O tempo. O final de todo mundo. A gente já sabe que todo mundo vai conseguir. Agora o tempo. Cada um. Cada um tem a sua estrada. Cada um. Vai chegar lá na sua hora. Então, manos. Esse vídeo é um vídeo que eu queria falar um pouquinho pra vocês. Trazer a minha felicidade. De ter conseguido fazer essa 10. A felicidade de ter conseguido. Fazer todos os bosses da raid. Essa semana. Que foi a primeira vez que eu fechei a raid normal. Agora que vem heróico. Que vem a 10. Mítica 10, 11, 12. E que a gente consiga evoluir cada vez mais. Eu vou deixar o restinho agora da gameplay pra vocês. E... Finalizando por aqui. Se você não for inscrito no canal. Por favor. Se inscreva. Pra gente chegar na meta de 20k esse ano. E... Possivelmente, né? Bater essa meta. Quem sabe? E... É isso. Se você quiser se tornar um membro. Eu acabei de colocar novas coisas, né? Pra vocês que forem membro do canal. Coloquei várias... Várias... Várias coisitas. Pra poder beneficiá-los também. E... Obrigado, manos. Só tenho a agradecer por tudo. E essa felicidade que eu tô sentindo aqui. É porque... Eu corri atrás pra poder fazer vídeo pra vocês. Então... Graças a vocês. Eu tô conseguindo curar 20k as 10. Valeu? Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu, galera. Eu vou acabar com você. A lança de Arconte é minha. Morra entre as nuvens. O poder do bastião está sob meu controle. Morra entre as nuvens. Morra entre as nuvens. A lança! Usem ela para derrubá-la! É isso. O poder do bastão está fora do bastão. O que é isso? O que é isso?